Eu não tô enxergando nada Eu vou servir de refeição pra esse bichinho, cara Fala amigos que foram o Night Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com Zoonomaly Mano, lançaram finalmente o game O canal esperando muito pra jogar Um joguinho onde praticamente Anomalias entram em corpos de animais Até no corpo que é do guarda florestal De um zoológico E nosso objetivo é entrar lá dentro e descobrir tudo Que tá acontecendo Vamos jogar, vamos ver como tá esse game Se é novo no canal, goste, pop, playtime, FNAF Jogos no geral e muito mais Se inscreve no sininho que eu posto vídeo todo dia Foguei Ah, café Se inscreve no sininho que eu posto vídeo todo dia Ok, mens Caramba, mano Foguei muito, velho, cafezito é vida Falando pra vocês, cafezito salva Playgame Sem mais delongas, velho Oh Caramba, velho Vai tá assim pra gente ler? Ok Tá, tá falando que simplesmente foi entrado Em corpo de... Dos animais, né Tipo, uma anomalia de outra dimensão E o segredo de tudo isso Está guardado em sete chaves Está guardado em um lugar secreto, tá ligado? Ah, escondeu os fragmentos da chave Nos tornou fácil de encontrar Eles alteraram significativamente o zoológico Nossa, não dá tempo de ler, velho Não dá tempo de ler, mano Tá, essa daqui é a arma que a gente vai usar A arma que simplesmente serve pra... Pra ver se os bichos estão com as anomalias ou não E ele disse ali no final Boa sorte O tenso disso tudo Nossa, que da hora, velho Olha isso, mano Olha que bonito, velho Mano, tipo assim O jogo está muito lindo, velho Encontra uma lâmpada para seu bloom Mano, o jogo está muito bonito, velho Se liga Tem uma lampadita aqui Peguei Ok Tem outra lampadita aqui Nossa senhora Mano, eu não sabia que isso daqui também era uma arma Tem um bicho já ali Meu Deus Hello Que isso, mano Olha isso, cara Mano, já tem um bichão aqui, velho Ok Use sua tela bloom speedrun Para descobrir qual alavanca abre o portão Ah, a gente usa o alavanca Como que eu sei? Aqui, ó Caramba, velho É como se, tipo assim, praticamente essa arma aqui fosse o central das coisas A gente vai usar ela para abrir porta A gente vai usar ela para derrubar a porta E vamos usar ela para descobrir anomalias, tá ligado? É esse daqui, ó Porque ele acaba vendo os resíduos dos bichos, tá ligado? Mano, isso é muito da hora, mano Ele acaba vendo os resíduos dos bichos e descobre onde que os bichos estão Oh Olha isso, mano Os bichos tudo virado bichão, mano Ó Passaram por aqui Olha o tanto de pegadita, mano Ok Cafezito Caramba, mano Oh Que eu me lembre É aqui que o bichão Ó, ele já está lá, velho Ele já está lá em cima Logo para pegar nós, velho Ahn Caramba, mano Oxe Ah, a gente consegue pegar as lâmpadas do lugar Vem Vem Toma É assim que a gente treta Ah, meus, corre Não Não Ah, a gente respawn A gente, tipo, respawn em outros lugares, tá ligado? Ó, tem algum bicho aqui, ó Z Ok Subi Agora eu preciso descobrir como que eu subi em outro lugar, mano Tem um lugar para cá para subir também, ó Se pá, para subir em todos os lugares eu preciso pegar, no caso, a paradita, tá ligado? As lâmpadas Caramba, mano Mentira Caramba, velho Na verdade não tem nem nada aqui, tá ligado? Eu estou pisando Olha isso Eu acho que para usar aqui eu preciso, no caso, de uma lâmpada também Porque eu preciso derrubar a parada Cai Ai, que agonia De qualquer forma, eu preciso de uma lâmpada para estourar aquela porta, velho Então a gente precisa pegar todas as chaves da parada Deixa eu arrancar aqui Mas eu tenho que, quando eu arranco as lâmpadas, o jogo vai ficando cada vez mais escuro, mas Bora Sobe Vou usar isso daqui para usar o bagulho errado Olha os bichos lá embaixo, mano Sei lá, isso daqui deve ser uma mistura de crocodilo, tá ligado, mano? Uhul Foi Foi Pula aqui Pula aqui Pula aqui E agora? Vamos fazer uma pausa de rajada, mano Ah, tem que carregar Vamos ver Boa Bora A gente está aqui em cima Caramba, eu não sei onde tem que ir, velho Tem uma parada aqui que eu acho que dá para me empurrar também Mas eu não sei se tem que empurrar diretamente aqui, tá ligado? Vamos lá Eu acho que esses bichos não atacam a nós não, mano Hello Hello, bichinho de outro mundo Tudo bom com você, cara? Eu acho que tem bicho que não ataca a gente, mano Oh 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 Olha lá, um bichão grande Caramba, olha os macaquitos Olha aí, eles saem Não Caramba, mano É um monte Ah, ele está ali, ele está ali Corre, 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 corre Corre, 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 corre Caramba Olha o tamanho desse zoológico, velho É muito gigante, mano O que você esquece, senhores? Eu tenho isso que dura muito Ai Não consegui usar Nossa, velho É muito difícil, mano Ainda bem que a gente tem um respawn monsters, tá ligado? Que tipo assim, provavelmente quando a gente dá respawn a gente nasce em outro lugar É bom que a vida Vou entrar aqui nos macacos, mano Tem que ser rápido Ai, que droga Ah, troca a posição da parada Ok Talvez aqui tenha alguma chave, mano E a gente precisa pegar todas as chaves do game Pra no caso Conseguir avançar, tá ligado? Puxa aqui Calma Pra cá agora Vamos subindo, vamos subindo Tô com medo só dos macaquitos, velho E eu nem sei onde tá a chave, mano Deve estar lá no topo lá, tá ligado? O que você tá fazendo aqui, zelador? Mano, que agonia esses bichos, velho Deve ser pra cá Ó, tem uma lâmpada aqui, eu vou pegar Tem umas lâmpadas ali também, ó Acho que eu vou lá pegar Mas tem muita lâmpada aqui pra pegar, velho Deixa eu usar meu sensor aqui Porque é o sensor Que avisa aonde que a gente tem que ir, tá ligado? Calma aí, deixa eu vir pra cá Pula aqui Mano, é muito puzzle, velho Não consigo pular Calma Foi Fica aí, macaquitos Hoje eu não vou servir de comida pra ninguém, mano Cês tão louco pra subir, cara Eu não vou ser comida de ninguém, não Macaquitos Mano, pra onde que eu tenho que ir, velho? Deve ser pra cá, ó Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Agora Sobe aqui A gente tem que vir pra cá Então a gente vai girar a parada pra cá Vamos subir Calma Subimos Agora a gente tem que arrumar um jeito de ir pra lá Então a gente vai girar aqui Vamos subir mais um pouco A gente tá subindo no máximo, cara Mano, se os macaquitos quisessem subir aqui Eu já tinha subido, mano Acho que eles tão dando um alívio pra mim, velho Acho que eles tão falando assim Eu não vou comer, não, velho Carne de terras, quarta Calma Acho que é aqui agora Só tô muito alto, velho Tá me dando agonia a altura, mano Nossa Tem um monte de guarda florestal, velho Não é um só, mano Olhando de cima agora eu tô vendo Pra onde que eu vou com isso daqui, velho Deixa eu ver se eu consigo aqui Não Eu já tô bem no topo, velho A gente só precisa chegar lá em cima Acho que a chave tá ali, tá ligado? Então onde que eu tô aqui Ó, eu preciso ir pra lá Então no caso eu vou ter que pular pra cá Certo? Não consigo subir aqui Vou ter que vir aqui Pular aqui Girar a alavanca Mano, é muito difícil os puzzles, velho Os puzzles são muito difíceis, velho Mais uma vez Calma A gente vai ter que subir aqui agora, mano Eu espero que valha de alguma coisa esses puzzles, mano Sobe aqui Agora a gente gira Até ficar aqui, velho A gente tá quase chegando no topo, men Tá quase no topo, mano E aquele bicho não para de me olhar, mano Chegamos, 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 chegamos Gira aqui Caramba, eu tô total perdido, velho O que eu tô conseguindo, homens? Temos aqui Boa Mano, que esquisito, velho Que isso? Se não me engano Eu acho que tem que subir lá em cima, mano Agora como que sobe lá em cima Que é o mistério, velho Isso aqui não dá pra virar Isso aqui dá pra escalar por aqui Acho que não Caramba, que confuso esse jogo, velho Que confuso esse jogo, mano Eu vou explorar mais, cara Vou sair daqui Eu não vou ficar num puzzle só Vou explorar mais pra descobrir um pouco mais sobre o jogo Ah, que agonia Todos eles atacam Não, 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 não Please, please, please Corri Ah, tem outro ali, mano Calma, tô carregando Ó, aqui é um lugar que não dá pra entrar Tá vendo? Ah, tem outro ali, velho Caramba, mano Eu queria entrar nessa casa Pra ver se tem alguma coisa diferente Eu vou correr pelo mato aqui, ó Olha isso, cara Caramba, mano O que que é aqui? Hello? Hello? Eu acho que é aquele bicho grande Hello? Vou seguir as tubulações Caramba, velho Tô seguindo as tubulações Por enquanto, nada Que jogo confuso, mano E você? Entraria nesse zoológico Se ganhasse muito dinheiro? Comenta aí Mano, tem um monte de tubulação Pra tudo que é lado, mano Mas eu vou seguir reto Caramba, mano Tô tenso Mano, é muito tubulações, velho Em real Eu nem sei se eu tô indo certo, mano Eu só tô indo Será que tem um mapa Alguma coisa assim? Eu acho que não Caramba, velho Eu nem sei onde que eu tô, mano Daqui a pouco a gente cai do mapa Mano, que confuso, velho Vamos pra cá agora Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Por enquanto, nada do bichão Ó, deve ser pra cá Tem plaquinha Ah, tem alguns lugares que é safe zone Agora eu entendi, mano Se no caso eu for atacado por algum bicho Eu posso ir nesse lugar que é safe E não morrer, tá ligado? Caramba, mano Caramba, velho Lembre-se eu Me lembre Nunca entre no mato, velho Achei uma casa Tão ouvindo? Ok Achei uma casa, velho Vou explorar pra cá Não dá pra entrar Calma, velho Calma, 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 calma Pelo menos uma chave a gente tem que encontrar Vamos pegar isso daqui Ó, alguns lugares são safes Eu acho que os lugares que não são safes São os lugares que tem o pedaço da chave, tá ligado? Porque de qualquer forma a gente tem que encontrar todas as chaves Pegá-las e usar em um lugar lá, velho Então, os lugares que não tem safe Safe é porque são lugares que tem chaves Os lugares verdes são safes Aqui é safe, ó Olá, meu amigo A gente tem que ajudar ele? Calma, senhor Eu vou te ajudar Eu não fiz nada Ah, eu não consigo pular Mano, isso daqui tá muito, muito aleatório, velho Porque eu não tô entendendo nada que tem que fazer, mano Achei Caramba, velho São 20 chaves, mano Meu Deus, velho É muita coisa É muita coisa, mano Pelo menos um puzzle a gente fez, mano Um puzzle tá feito Caramba, velho É muita chave, men Eu pensava que era menos Mas tudo bem Até nas áreas safe Tem chaves Beleza A chave do grandão ali a gente já pegou Vamos pra outro lugar agora Tem alguma coisa que tem Caramba, mano Tem muito, velho Muito guarda florestal Aqui praticamente deve ter uma chave também Só que acaba não revelando o que tem ali dentro Eu vou pra outro lugar Mano, olha o tanto de guarda florestal Aqui com certeza tem uma chave Com certeza eu vou entrar nesse lugar, mano Porque de acordo com o trailer Esse é o lugar mais tenso do game, mano Então eu quero muito nesse lugar, mano Não sei se ele segue a gente, mas Calma Esse lugar é onde tem o bicho mais tenso de todos, cara Agora eu descobri como que entra, mano Porque lá dentro tem uma chave, tá ligado? Tá bem no meio da parada Onde que é entrar isso daqui, mano? Olha ele aqui dentro Olha ele aqui dentro Caramba, velho Como que a gente vai pegar essa chavota ali dentro, mens? Acho que ele não entra aqui não, né? Tirei a luz Olha isso, mano Olha esse bichão, cara Olha o bichão que a gente vai ter que correr, mano É aqui Bora Calma Nossa, onde que ele tá? A gente se trancou aqui, mano A gente se trancou aqui, velho Eu nem sei onde que eu tô, mano Eu nem sei onde também está a chave A gente vai ter que voltar, velho Tava isso pra cá Não Ele tá vindo, velho É, meu amigo Você não entra aqui não, cara Toma E agora, como que eu vou sair daqui Se ele ficar bem na nossa cara, mano? Vai embora Vai embora Vai embora Acho que eu vou ter que abrir a porta Não Caramba, mano É muito difícil, velho Acho que ele não entra aqui não Tá safe Bora Caramba, mano Ok, a gente vai ter que entrar Boa Vamos por aqui agora Caramba, caramba, caramba Sai daqui Não, não, não Tem saída Pra onde que eu vou? Não Mano, que jogo difícil, velho Que jogo difícil, mano Eu não tô sabendo nem pra onde que eu vou, men De tão difícil que é, mano Eu nem sei onde está a chave também Podia mostrar, tipo assim Um mapa do labirinto, tá ligado? Mas ele está ali Ah, eu não consegui usar Mano, que difícil, velho Vamos de novo Calma O pior é que a gente não conseguiu usar a ermita agora, mano De qualquer forma a gente vai ter que entrar e completar esse puzzle Então eu vou completar ele de uma vez, mano Tem dois guarda florestal ali Vou pra cá, mano Pra cá não é que não tem saída Pra cá também não é que não tem saída Os lugares não tem saída, mano Isso que é agoniante Deve ser pra cá Bora Por enquanto nada da chave A chave tá ali, não tá? Não, ali é a luz Caramba, velho Cadê a chavota, mano? Não é todo dia que a gente fica num corredor com um bicho Achei Achei a chave Tá pra cá Mas não tem saída, mano Meu Deus Que agonia Porta fechada Ok Vamos Segunda chave pega Boa Uou O bicho é um grande, mano Como que eu saio daqui, velho? Como que eu saio daqui, mens? Tá, tá, tá Agora eu entendi o que tem que fazer, mano A gente tem que entrar nos puzzles Ok E entrando nos puzzles A gente descobre As chaves, tá ligado? Cada lugar do zoológico Tem um puzzle diferente E cada lugar Tem uma chave diferente São 20 chaves Já pegamos duas, mano Já enfrentamos dois bichos Agora como que sai daqui é um mistério Agora na verdade eu posso ter morrer pro bicho Que não dá nada, mano Calma Pra cá Boa, saímos Beleza Puzzle completado Cadê o bichão? Mais um puzzle completado, mano Partiu e outro agora Caramba, velho É que agonia esse jogo, mano É muito tenso, velho Tá, tem esse daqui Que é no meio do mato Mas eu não vou nesse puzzle Porque esse puzzle aqui Ficou meio confuso Vou deixar pra ir depois Vamos pra cá agora, mano Caramba, velho O que que acontece Se eu pegar as 20 chaves? Será que, tipo assim A gente libera Algum monstro Algum boss Alguma coisa? Nossa, tem dois aqui, mano É área safe aqui Tem algumas anomalias Que não atacam, gente Se liga Olha que feia, mano Não era pra mim Ter feito isso Sorry Sorry, sorry, sorry Sai daqui, bichão Eu não quero te atacar, velho Manda, eu vou gastar tudo, velho Não consegui usar Ok, o bom é que a vida é infinita Tá ligado? Menos mal Ó, entramos Dá pra passar por aqui também, mano Ó, tem vários galpões Que a gente consegue entrar Tá ligado? Só que, tipo assim Eu não tô sabendo Aonde tem que ir nos galpões Tirar essas luzes aqui Que é importante Tem um martelito aqui Ele sobe aqui? É, eu acho que subir Você não consegue, né, senhor? Então bora Ai, tem um bicho Tem que esperar carregar bem, mano Vamos pra cá Ok, isso foi a gente Olha o bichão lá, mano Olha o bichão grande lá, velho Calma Para de me seguir, guarda florestal Ali com certeza vai ter um, mano Mas eu não vou entrar agora, não Porque ele tá me seguindo, velho Ai, meu Deus, morri Acabou a munição Não! Caramba, mano O bonk, tipo assim Ai! Ai! Tem muito bicho, cara Por que eu tô nascendo? Por que eu tô nascendo em cima dos bichos, mano? Meu, não tô enxergando nada Eu vou servir de refeição pra esses bichinhos, cara Mano, é muito difícil, cara É muito difícil, velho Até agora eu peguei só duas chaves, mano Olha, a gente já foi, né? Tá, aqui a gente já foi Que era o puzzle que a gente tava fazendo agora É, esse puzzle aqui a gente já fez Beleza Carregar a arma aqui Bora avançar aqui pra ver se a gente encontra Outro puzzle, mano Certeza a gente vai ter que entrar nessas florestas gigantes Pra ver se a gente encontra Alguma chave, tá ligado? Porque são 20, mano Então são 20 partes Do zoológio que a gente precisa entrar Pra descobrir as chaves Peguei mais uma aqui Aqui é um lugar, eu vou entrar Bom que os caras do zoológio não conseguem entrar, né? Meu Deus, quanta lâmpada Ai, morri Não, senhor, eu não queria usar É um bisão, acho Pelo barulho, mano Tá, aquele puzzle é o mais tenso, cara Eu vou tentar completar ele Ou eu vou entrar aqui, mano Antes da gente completar aquele Eu vou tentar completar esse Pior que tem alguns que não dá pra subir, tá vendo? Tem alguns puzzles que bugam Calma Ó que bonitinho, velho Ó que bonitinho, mano Bom que ele não ataca Menos mal Eu só não entendi Por que eu usei Dá pra pular aqui Não Tá vendo? Eu usei o bagulho Só que não vai, mano É como se o puzzle Tivesse incompleto, tá ligado? Não dá pra pular pra cá Tompa as lâmpadas aqui Só que tipo assim O bicho não ataca a gente Beleza Mas também a gente não consegue Completar o puzzle Ataca sim Ai, que agonia Tem um monte Vou passar perto do bichão aqui Vamos ver se ele ataca Não, ele é do bem Ele é do bem Menos mal Ai Mano Não quero mais nesse puzzle não Vamos achar outro, velho Caramba Que susto, cara Mano, tem aquele puzzle lá na frente Lá que a gente não completou Pô, aqui a gente não vê ainda não Ah, a gente já vê aqui O bicho coelhão É o coelhão A gente já fez esse puzzle Ok, tem algumas lanchonetes fechadas Eu queria saber como a gente entra nelas Mas não tá dando, tá ligado? Aqui, outro puzzle Na água Com certeza vai ter um bicho da água aqui Eu já tô cagado Porque eu tô achando que vai dar merda isso daqui Vamos, legal Isso aqui a gente tem que usar a arma Pra avançar na parada, velho Bora Tô com medo de cair na água, mano E se cair na água, já é, Elvis, velho Era uma vez, cara Pra onde que eu vou agora, mano? Não! Eu sabia que tem uma piranhona ali, mano Deixa eu dar uma volta aqui Tem um monte de lugar que dá pra gente ter acesso, tá ligado? Tem um lugar que é aqui, ó Que a gente tem acesso também É vários acessos diferentes, mano Vamos de novo Empurra aqui Foi Ó, tem uma ponte que dá pra atravessar lá pro outro lado, velho Mas do outro lado não tem nada Então vamos subir Usa aqui Boa Será que eu tenho que subir junto com a ponte? Não sei se é isso, mas... Ai, cai de novo Mano, é muito difícil, cara É difícil de entender, mano Daqui a pouco vai acabar a lâmpada Da parada e não vai ter mais Ó, aqui tem uma casa Era pra dar pra entrar aqui, mano Dá pra entrar aqui, dá Meu Deus Hello? Hello? Não sei que bicho que tem aqui Vai embora Não sei que bicho que tem aqui, mano Mas tá esquisito Provavelmente aqui não tenha bichos Aqui Talvez aqui Talvez Só que não faz muito sentido usar aqui Porque aqui praticamente vai na parede, tá ligado? Só assim a gente tem que ficar aqui na ponta Pra ele subir a gente É isso mesmo Ok, agora a gente vem pra cá Mano, que confuso vai esses puzzles, mano Que confuso esses puzzles, velho Tem lugar que tipo não tem acesso, tá ligado? Ah, entendi Entendi o que a gente tem que fazer Bora Agora eu entendi como que passa esse puzzle Praticamente a gente tem que ir subindo Usando as paradas que sobem, tá ligado? Quando ela for subir a gente sobe junto com ela, ó Deixa eu ligar aqui A gente não vai precisar subir ainda A gente vai subir nesse Vai ficar aqui na ponta Subimos, certo? Errado A gente tem que subir mais na ponta ainda, mano Calma Mano, é muito difícil, cara É muito difícil entender, cara Bora Aqui Beleza, empurra esse Fica bem na pontinha, mano Ai, quase Quase consegui, meu man Mas é isso que a gente tem que fazer, mano Fica bem na pontinha da parada Deixa eu ver se não dá pra pular aqui, mano Ó, praticamente as luzes vão resetando Isso é bom Eu pensei que tipo assim Acabando a luz a gente não ia conseguir usar mais Vou pegar mais pra cá Mano, esse puzzle é muito difícil, cara Vou pegar outra ali Porque a gente vai precisar dela também Peguei Ok E agora a gente vem pra cá, velho Sobe aqui Joga aqui Agora a gente empurra esse daqui Tem que sempre ficar bem na ponta da parada, mano Porque de qualquer forma A gente precisa subir na parte de cima Agora eu tô bem pra trás, velho Meu Deus Não consegui subir de novo, mano Mano Que puzzle agoniante, velho Então a gente tem que usar outro pra subir Vamos testar esse Nossa senhora Eu passei reto, mans Não era pra passar reto, mano Calma Calma Meu Deus Eu tô passando reto na parada, velho Não é pra passar reto, mano Nem sei onde que eu tô mais Vamos ver se agora vai Tá, não era isso que era pra fazer Mas tudo bem, mano Mano, que puzzle confuso, velho Que puzzle confuso Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo de Zonomali Praticamente eu vou zerar esse game Pegando todas as fitas Pra ver o que acontece Com certeza vai ser tenso pra caramba Fazer isso Mas tudo bem Vamos tentar Se é novo no canal Gote pau playtime FNAF Jogestor no geral É muito mais Escreve-se o sininho Que eu posso ver todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não é Se inscreve-se Se ele buga Entra que todo dia tem vídeo Ok Muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho